Bom dia queridos, essa noite aqui em casa foi com os amedonhas, o pau entrou pra dentro. O pau entrou pra dentro, esse pau aqui ó, não deixou? A janela não tava um pouco aberta que o Tibero deixou? Esse pau não avoou aqui no meio da cozinha gente, do nada. Como pode, né, uma pessoa largar um pau desse aqui e jogar na cabeça do outro ser humano, sei lá onde, entrou, o pau entrou, entrou com tudo, com os amedonhas, vou deixar aqui, vou deixar aqui, deixa aqui que eu quero ver depois de quem é esse pau, vou atrás do dono do pau. E aí eu tava dizendo pra, ontem ainda eu tava contando pra iguria, né, sábado de noite, eu tava lá na costeira lá do Ribeirão, né, lá perto da venda do mané, quando o rapaz vende a pescaria, vão tudo pra lá jogar cacheta, lá é a universidade deles, entendeu? Esse, é lá eles fazem um curso, é, curso, é a coisa mais linda de se ver, eles fazem direito ali, fazem administração, eles fazem ciência, matemática, eles fazem tudo, né, fisiologia, medicina, é uma coisa linda. Aí chegaram os rapazes e tudo lá na boca da, era quase meia-noite, quase meia-noite, onze e pouca, onze e pouca, dez e pouca. Vieram tudo da pescaria, tudo varado da fome, com o estame encostando nas costas, não tem, o intestino, o grosso comendo o drogado, era outra coisa triste. Aí entraram dentro da venda, ô, sábado de mané, como é, como é, como é, como é, não tem nada pra comer, né, que a Ivanilde e a mulher dele fazem, ela tem um cozinho que é uma beleza. Ah, aquela mulher tem um cozinho que não é dela, faz cada feijão gostoso, faz cada peixe gostoso, não tem, faz de tudo, 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 tudo. Quem não gostar do cozinho dela, não gosta mais de ninguém, né, aí entraram tudo na venda, daí, sábado de mané, como é, como é, vamos comer uma coisinha, tudo varado da fome, essa mané que eu disse, rapaz, vocês chegaram muito tarde, rapaz, vocês viram isso, vocês chegam aqui toda vida às oito e pouca, já é com a meia-noite, testou? Ó, nós temos aí ainda uma panela de sopa, que tem aí de tarde ali perto do meio-dia, que a Ivanilde fez. Ah, pá, o Vilso, o Vilso também na adete que não rejeita nada, né, aquilo ali come direto, pegou isso, largar aí, largar ali que nós comemos, nós comemos, tá, fez uma pratada com aquela sopa, começou a comer, quando ele botou a primeira colherada na boca, já, já dão uma cuspida, foi tudo de cima da mesa, todo mundo, ó, tá maluco, o Vilso? Aí o Vilso assim, ó, pelo amor de Deus, né, seu manéca? Isso aqui tá com a inseticida puro? Aí o seu manéca só disse assim, ó, rapaz, pelo amor de Deus, digo eu, né, ó. Ó, olha, vocês quando tem barata, você reclama, quando tem mosca, você reclama, agora que tem inseticida, você reclama também? Ah, vocês querem o quê? Ó, se bora, ó, ó, eu disse mesmo, né, ó, ó, eu vejo coisa nesse ribeirão da ilha, que é pá, pá se mijar de rir, é demais, né, ó, as histórias desse rapaz, coisa medonha.